Fala galera, eu sou o Jefferson, representante de vendas da equipe World Multimídias. Vou trazer um conteúdo novo pra vocês hoje. Mas antes de tudo, não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, mandem aquele comentário nervoso pra gente, a gente responde todo mundo. Lembrando que nós estamos aqui em São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, número 745. Vamos gravar um UP hoje, 2019, o carro é lindo, bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Galera, peguei esse UP aqui. Esse UP é lindinho, completo, comando de som no volante, radinha original. Cliente bem sistemático pediu a melhor multimídia. Falei, cara, temos muitas opções. Entre a ARB e a Icon, ele escolheu pela Icon, certo? Pelo comando de voz, pelo CarPlay, por algumas funções. Vamos lá. Essa tela tem 7 polegadas, a gente faz um trampinho bem legal nesse carro, porque ele tem esse sistema de ar-condicionado aqui, então a gente faz uma troquinha aqui. Quando eu for desmontar, vocês vão ver como que é o esquema, certo? A Icon Core tem 2GB de memória RAM, 16GB de memória interna, CarPlay e Android Auto. Ela tem sistema Android integrado. Vamos colocar uma camerazinha de ré, vai ficar bem legal esse trampo. Conforme for desmontando, eu vou mostrando pra vocês. Bora lá. Galera, finalizamos o up aqui. A pisão TSI, top mesmo, o carro é sensacional. Chicote original com cambus, o mesmo chicote do Golf foi usado aqui, certo? Totalmente plug and play, os comandos de som do volante funcionaram. Aqui, abertura de portas na tela, outras configurações do carro passaram pra mídia também. Bem legal mesmo, ficou bem show de bola, certo? Iconzinha Core, 7 polegadas. Acabamento perfeito, tá? Quem fica com medo achando que o acabamento fica ruim, fica perfeito. O ar condicionado veio pra cá, tudo bem? Então a gente não matou o console do carro, ó. Ó, tá perfeito. Consolezinho do carro, porta copos, tá aqui no esquema. E acabamento Black Piano, os botões, ó. Todos funcionais. Tudo bonitinho, 100%. Beleza? Isso aqui, depois o cliente tem a opção de comprar uma tampinha, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu vi um cliente que tinha uma tampinha. Dá pra tirar isso e já inutilizar essa peça aqui que não tem mais serventia, certo? Câmerazinha de ré, no esqueminha também, ficou perfeita, certo? E é isso aí, mano. Icon Core, 7 polegadas, 2 de RAM, cartelé integrado. Quem curtiu o trabalho, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que nós estamos aqui em São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, número 745. Nosso canal de contato, TikTok, Instagram e Kawaii, que é o arroba world multimídias. Contato oficial de vendas, que é o 11 9 70 15 84 45. Beleza? Quem curtiu o trabalho, corre pra world.